Muito bem, TVC na rua é quando você se sente incomodado, né? Com algumas coisas que acontecem e quer meter a boca no trombone. Vamos lá para a Avenida Jari Mercante com a José Amilcar. Tem pessoas jogando lixo aí nesse terreno, gente. É lixo de tudo quanto é espécie. Muito bem, aí quem passa pela rua se sente incomodado quem mora na redondeza também fica pior ainda porque além do mau cheiro, tem moscas e se acredita que o pessoal está jogando carne podre aí nessa região? Pois é, até animais mortos foram descartados de forma errada. Bom, quem nos mandou, né? Pede o sigilo, que não quer ser identificado, a gente respeita. E ela fala assim, Rael, toda semana tem uma sacola de supermercado com carne podre e até vasilhas aí de uma região de casas que estão descartando aí. É nojento, né, gente? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Olha que situação desagradável. A pessoa se prestar a pegar carne, resto e colocar no saco e jogar no terreno. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Já não é agradável você ter lá o lixo lá, aquele lixo lá. Sacos, restos de entulho, galhada. Aí a pessoa joga um animal morto. Cheira ruim. Joga a sacola com carne podre. Pelo amor de Deus. Como deve ser a casa dessa pessoa que faz isso, hein? Me diz. Como deve ser? Parece que ela joga os resíduos no terreno. A casa dela deve ser bem pior. A casa dela deve ser bem pior. Nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura, é claro, Flores, dessa situação a gente precisa que os moradores entrem em contato conosco pela ouvidoria, no site Três Lagoas, vai no site da ouvidoria, faça a reclamação com o maior número de detalhes. Para que as pessoas, que o fiscal possa ir até lá e notificar. E se ver alguém lá, tentar buscar uma conciliação. Porque está difícil, gente. Que coisa.